Valber Pereira, poema inédito do seu romance, do seu livro O Trem das Almas Perdidas, grande Valber Com o seu poema, Valber, eu abro o sarau da lua minguante Ó noite de ventos gelados Trilhos que passam, vegetação constante, enegrecida Poesias que sustentam os mortos em vagões vazios, demasiados Corredores de antigas bebedeiras Os bancos estão vazios agora Quem comanda esse trem vazio? Até onde estas almas vão? O ciclo opaco nas entranhas de homens obesos e imagens fantasmagóricas Reluzem o pranto que insiste em estar aqui Inspirações constantes dos espíritos trazidos pelo tempo para este trem Que não para e não retrocede Nada impede os papéis de voarem aos céus Com este poema do meu amigo Valber Pereira Que me mandou o seu livro O Trem das Almas Perdidas Eu abro esta noite, portanto, eu abro este sarau Portanto, eu abro esta gira A gira Na noite